Ainda para discutir, presidente, eu quero que fique ressaltado, sou favorável apenas por uma situação do repatriamento da verba que foi, foi milhões, a gente tem que louvar, mas também não podemos nos furtar de também de informar que o procurador, aí o deputado Dallayon, ele que também é responsável, e assim precisamos também votar um voto dessa parte da comenda, e lembrando também, corroboro com o entendimento do deputado Hermínio, é para mandar essa cambada tudo, PMDB, PSDB, não tem ninguém que sobe ali dentro, tudo está com colude lá dentro de que tem problema com justiça, então se for protestar, o pau que dá em Francisco tem que dar em Chico, então, deputado, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, eu entendo que ele está conduzindo a investigação, mas ele não deve se furtar, jamais, jamais, chegar a denúncia de Aélcio Neves, chegar a denúncia do senhor, desculpa, Aélcio Neves, daquele presidente lá, o Cunha, e demais, do Renan Calheiros, lá o Caeiros, agora a gente fica nessa discussão aqui, falando que só tem mocinho, rapaz, o Brasil hoje, eu voto, voto favorável com essa ressalva, voto favorável com essa ressalva, que ele merece sim, que o que ele está repatriando de outro país, é uma coisa assim, é milionária, agora dizer que o homem é o, agora eu quero ver na hora que o bicho pegar, que chegar a denúncia lá, ele vai dar a mesma canetada, vamos ver, eu vou guardar. Para discutir, seu presidente.